Olá, seja muito bem-vindo à RedFit. Vamos entender um pouco mais sobre nós? Somos a maior rede de academias humanizadas do Brasil. Temos mais de 18 unidades e mais de 40 mil alunos em um único propósito. Crescer, expandir e multiplicar. Nosso foco é sempre o atendimento humanizado, onde as tecnologias devem ser vistas como facilitadoras do excelente atendimento e não substitutas de todo o trabalho humano. Viram o quanto o ser humano é importante para nós? Por isso, vamos passar algumas dicas e orientações de como ter um melhor relacionamento. Sempre tente criar uma conexão com nossos alunos. Mantenha o tom de voz, a cordialidade e sempre demonstre vontade de solucionar os problemas. Seja verdadeiramente empático. Mantenha sempre a eficiência, agilidade e gentileza. Nunca permita que a tecnologia robotize os nossos atendimentos. Associados a todos esses conceitos de atendimento, possuímos uma estrutura de padrão internacional, com equipamentos importados de última geração e arquitetura marcante. É importante atentar sempre ao dress code, visando uma perfeita padronização. Para os recepcionistas, uso de polo ou agasalho na cor preta e calça legging preta lisa, bermuda preta, altura do joelho ou jeans escuro. Os líderes devem usar polo ou agasalho vermelho e calça legging preta lisa ou jeans escuro. Os professores e estagiários devem usar polo ou agasalho vermelho e calça legging preta lisa, bermuda preta, altura do joelho. Todos os personal trainers devem utilizar uma camiseta de identificação cinza da HeadFit. Agora que você faz parte do time HeadFit, não deixe de ler e assinar o manual de ética e compliance.